Não, não chores mais Não chores mais Não, não chores mais Não, não chores mais Tem que eu me lembro? A gente sentava ali Na grama do adeiro Sobre o céu Out of the stars Estrelas Estóis E papel Amigos pretos Amigos unidos assim Pra nunca Nunca mais Amigos unidos assim